O Náutico, já classificado para a próxima fase da Série C, recebe o Santa Cruz no Estádio dos Aflitos no próximo sábado. A equipe coral precisa da vitória para avançar de fase. Na Copa do Brasil de 2019, as duas equipes entraram em um acordo e dividiram a cota. Dessa vez não tem cota, o que vale é a classificação para o Santa Cruz. Será que vai ter um novo acordo? O Leiajá veio até as ruas do Recife para saber dos torcedores se vai ter acordo ou não. Você acompanha tudo aqui no Leiajá. Dois gols de... vai ser um de Varley, do Coque, Elias Carioca. Vai ser um dele e um de Varley. A gente vai ser classificado na raça. Não tem acordo não. Vai ser na bola que a gente vai ser classificado. E Sabaroto lá. E vai ser difícil ganhar nos aflitos? Ai, nada. Ô, escala a boca, menino. A gente já está classificado também, menino. É 2x0 com certeza. E você, torcedor do esporte, vai torcer para quem? Ô, gente, eu quero que ele se afunde. Quanto mais ele se afundar, que ele vai perder o Náutico mesmo com o time em reserva, que é jogo de comadre ali. Tem a gordinha ali, porque é o time em reserva. Eu nunca vi um negócio desse. O time em reserva para pegar para o jogo de classificação. É jogo de comadre. É tricor náutico. Tricor náutico. Vai ter arrumadinho já. Já veio a notícia aí que vem com o time em reserva o Náutico. Estão em parceria aí já para isso. Agora eu quero ver quando, se o Náutico abrir o Santa Passada, não mata, mata. Se ele vai abrir mesmo para o Santa Cruz lá. Só isso. O Santa Cruz ganha o Santa Cruz. O Santa Cruz já é freguês do Santa Cruz, o Náutico, rapaz. É freguês, é? Já é freguês já. E ele sabe disso. Não, não. Ninguém faz esse jogo para o Náutico. A gente vai para cima com vontade, com guarda, determinação. E a arma para a véspera foi feita para matar a cobra mesmo. A gente vai para cima deles e com tudo. Se perder, perder. A gente está classificado. Aqui é a NLTCO. Pode perder no campo. Pode perder na bola, para a reserva de usando de base lá. Mas a gente não vai abrir mão, não. Não tem nada. A arma deve fazer jogo com arroz, como eu disse, meu filho. Vai abrir. Porque quando chegar no mata-mata, se os dois for para a final, eu tenho certeza que o Santa Cruz vai dar o título ao Náutico. O Náutico já está pensando na próxima fase. Não está ligando muito para esse jogo de agora, não. Com o Santa Cruz. Para ele é treino. Vem cá, freguês. Vem cá, meu freguês. Vem, ó. Já me deixaram para a última hora. Na última hora, não. Eu freguês já. Vou só encomendar o caixão do Santa Cruz. Não, não, e você está guardado. Agora, vem cá. Agora, quem sabe de mim não ganhar? Eu vou trazer o bandeirão. De trinta metros, que eu vou trazer o mercado para você tirar a onda. Ai, bovão, quero ver.